E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e Gladys aqui tendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez aqui vamos falar um pouquinho, quero falar um pouquinho pra vocês de como se posicionar melhor no mapa aí de Call of Duty Mobile pra você conseguir mais kill, sobreviver mais tempo e ganhar, conceptivamente ganhar as partidas aí, beleza? E subir de elo, né? Então esse vídeo é pra ajudar vocês, espero que eu consiga ajudar vocês de alguma forma e vocês aprendam alguma coisa com esse vídeo. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir pra vocês já deixarem o like, se inscrever se você não é inscrito e ativar o sininho aí pra receber notificação de todo vídeo novo e até das lives que eu vou fazer aqui de Call of Duty Mobile. Então se inscreve, ativa o sininho e é muito importante também você me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram que é arroba torresjbr, se você não tem Instagram, faça o Instagram e me siga lá, porque lá eu vou estar postando sempre pra vocês o feedback e também os baixidores aqui da minha vida. Então, tem coisa que eu posto lá que eu não posto aqui, novidade de jogo que eu posto lá que vai vir que eu não posto aqui, promoção de jogo de coisas que eu posto lá que eu não posto aqui. Então é muito importante me seguir lá, porque você vai ficar por dentro de tudo e tem coisa que eu não posto no canal, beleza? Eu tô bem retirado um pouco do canal, porque eu tô com uns projetos bem da hora aí, mas fica ligado que sempre tem vídeo aqui, então se inscreve, já ativa o sininho e verifica se o sininho tá ativado, beleza? Porque às vezes o YouTube não anda notificando as pessoas aí, então é meio esquisito. Mas enfim, vamos aqui, vamos aqui pro vídeo que é o mais importante, que é como você se posicionar no mapa e como você conseguir melhorar sua gameplay, beleza? Então, a primeira dica que eu dou pra vocês é vocês mudarem um pouco a configuração, tá bom? Eu acho que eu vou trazer um vídeo específico sobre configuração e tudo mais pra vocês aqui, mas eu creio que cada um tenha uma configuração que seja melhor pra si, entendeu? Eu não creio que existe algo que seja, tipo, que sirva pra todos, uma configuração X, uma sensibilidade X que sirva pra todos. Eu acho que cada um tem um celular, cada um joga de um jeito no celular e cada um vai ter sua sensibilidade e sua configuração específica. Mais pra frente eu vou trazer um vídeo pra vocês, se vocês quiserem, deixe nos comentários, eu já trago pra vocês um vídeo aí mostrando pra vocês aí qual a sensibilidade que eu uso, como é que funciona e quais configurações que eu uso no meu celular, tá bom? Mas eu acho que varia muito de celular pra celular e também aí de pessoas, né? Porque tem pessoas que gostam de uma sensibilidade maior, outras menores e tem muita coisa, bastante de configuração que você pode mexer aqui no Call of Duty, tanto na configuração somente da sensibilidade da própria mira ou da lente ali, enquanto você não tá mirando também. Tem toda uma caída, toda uma certa jogada aí que ajuda você. Então você tem que pegar o que é melhor pra você, você tem que usar o que é melhor pra você, então você tem que sentir o que é melhor pra você. Mas eu posso dar algumas dicas pra vocês saberem o que vai ser melhor pra você e como vocês conseguirem descobrir isso, tá bom? Porque às vezes você usa uma sensibilidade e uma configuração de uma pessoa e mesmo assim você não se dá bem porque aquilo não é pra você. Então isso acontece muito, isso aconteceu muito, muito tempo aconteceu isso comigo até uma hora que não, peraí. Eu não sou essa pessoa, eu tenho que jogar de um certo jeito, do jeito que eu jogo, então eu preciso fazer do meu jeito. Então eu fui descobrindo ali qual era o meu jeito, porque ficava melhor pra mim, pro estilo de jogo meu, pro meu mouse, vamos supor que eu jogo como computador, pro meu mouse, enfim, pro meu celular, pro tamanho da tela do meu celular. Então tem tudo isso, porque quem joga no tablet tem um espaço bem maior pra poder se mexer, quem joga no celular tem um espaço menor pra poder mexer na tela. Então tudo isso faz muita, muita diferença. Então a primeira coisa é você estudar o seu modo de jogo e como você pode melhorar e configurar ali de acordo com a sua jogabilidade, com o seu celular, enfim, eu posso trazer um vídeo pra vocês, um vídeo nos comentários específicos sobre isso, tá bom? Outra coisa é você sempre estar correndo e se movimentando no mapa, agora partindo direto pro mapa, primeira coisa, acho que de tudo depois que você tem ali, tá? A primeira coisa é nunca ficar parado no mapa, beleza? Sempre se mexendo, andando pra lá e pra cá no mapa, nunca ficar em um lugar só, pra você evitar ser bombardeado tanto pelos lanços de granada, os mísseis que caem, tanto por aquele dronezinho que mata. Então sempre se mexendo, tá bom? Você só vai ficar parado e camperando se você estiver de sniper. Se você não estiver de sniper, principalmente com arma pequena, com arma de curto alcance, sempre se mexendo e chegando o mais próximo possível do inimigo. Então sempre se movimente pelo mapa, até porque se o inimigo ativar ali aquela habilidade que ela consegue ativar no mapa, vai ser mais difícil dele te pegar porque você tá sempre em movimento aí e tente evitar de andar sozinho às vezes, tá bom? Ande mais às vezes com um do teu time, tá? Se você conseguir, mas às vezes sozinho você pode se dar mal porque você pode pegar dois ali ou três juntos e você vai se lascar, beleza? Porque você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Então sempre aí, fique ali com um do seu time e sempre se movimentando muito bem no mapa, correndo pra lá e pra cá. Eu recomendo vocês aí a começarem a treinarem a correr com faca e trocar pra arma, tá bom? Eu muitas vezes não corro com a faca, tá? Evito correr com a faca, porque pra mim, mas é muito mais rápido correr com a faca que você puxar a arma, tá? Mas é mais uma mania do que um troller. Você pode correr com a arma que fica bem mais rápido pra você atirar, então você tem uma vantagem absurda sobre quem tá correndo com a faca. Porque geralmente o inimigo vem correndo com a faca até ele puxar a arma e você já tá ativando na cara dele. Então, correr com a faca você vai correr mais rápido, mas tem esse contra que você vai ter que puxar a sua arma e isso tudo demora, né? Tem um certo delay ali até e se o cara tiver já com a arma, ele já mira em você e te mata e acabou, né? Você sabe que é bem fácil pra morrer nesse modo jogador. Não tô falando Battle Royale aqui, tá bom? Battle Royale vai ser outro vídeo, tô falando o modo normal do Call of Duty Mobile, tá? Então, tá. Bom, eu falei pra vocês sempre se movimentando no mapa, tá? Mas como se movimentar? Igual um doido só correndo pra lá e pra cá? Não. Estreifar. O que é estreifar? Estreifar, galera, é você atirar, se esconder numa beiradinha da parede, atirar, se esconder de novo, atirar, se esconder de novo. Como vocês estão vendo no vídeo aí que eu tô fazendo. Atira, se esconde na parede, dentro de uma casa, atira. Isso é estreifar. Não ficar em campo aberto atirando porque você vai tomar tiro de lado, da direita, da esquerda, de trás. Você pode tomar tiro de cima, de onde for, sniper. Então sempre strafe. Atira, se esconde, atire, se esconde, porque o inimigo vai ficar igual bobão lá. E você vai estar fazendo isso, ou até ele mesmo sabe fazer isso. Vai continuar estreifando e você tá lá atirando nele, ele strafe atira em você. Quando você vê, você atirou mais, gastou dois pentes, mas você atirou bem menos HP do que ele com cinco balas que ele te deu e ele já te matou e você não sabe porquê. Então isso é estreifar. É você atirar, se esconder atrás de uma parede, atirar de novo, se esconder de novo atrás de uma parede ou até mesmo dentro de uma casa. Atirar, você pode estar tipo numa janela, atira, se abaixa, atira, se abaixa. Então isso é estreifar. Vai fazer essa jogada de se esconder, aparecer, se esconder, aparecer, se esconder, aparecer. Isso é muito importante. Cara, isso aí vai te garantir muita kill e vai te garantir você morrer muito pouco no jogo, tá? Vai garantir que você quase não morra no jogo. Isso vai te ajudar muito. Então, você pegar essa mecânica de sempre estar se movimentando no mapa, sempre, às vezes, junto com um dos seus amigos. E você estreifar pra tentar abater o seu inimigo, atirar, se esconder, atirar, se esconder e fazer isso sempre, até mesmo quando você tá sem munição, com pouca munição. Isso vai te ajudar a sobreviver muito mais tempo e atirar muito mais doido do seu inimigo. Às vezes você não finaliza ele, mas você vai acabar com ele e ele vai querer, até às vezes, se recuar. Às vezes, até, como eu falei pra você, você tá sozinho e tem dois, você estreifa, atira, estreifa, atira, estreifa. Quando você já matou um e o outro tá vindo ruxando pra cima de você, o que você vai fazer? Aí você finaliza ele ou morre, mas, pelo menos, você levou um. Isso ajuda muito. Cara, eu acho que em todos os jogos de arma, de FPS, estreifar é um ponto chave, tanto no Battle Royale, quanto nesse modo normal, 5 contra 5, enfim. Estreifar é algo chave que você precisa fazer pra poder ter uma certa vantagem e um certo molejo dentro da partida. Então, ache a configuração necessária pra você, movimenta-se no mapa, não fique parado, a não ser que você esteja de sniper, né? Ainda mais se o mapa for grande, galera, aí que o negócio tem que estar se movimentando mesmo, pra você achar até achar o inimigo, etc. A não ser que você esteja de sniper. De sniper, você vai ter que ficar camper ali em algum lugar e matar. Outra dica que eu vou passar pra você daqui a pouco, peraí. E estreifar sempre. Mesmo de sniper, estreifar, tá? Atira, se esconde, atira, se esconde, que é pra não ficar mostrando a cara. O que acontece? Quando você morre no Call of Duty Mobile, no Call of Duty de prática, né? Você sabe de onde veio a morte. Então, se você tá de sniper e matou alguém de sniper, eles vão saber onde é que você tá. Nesse momento que você finalizar um ou dois de sniper, dependendo da demora, se você finalizou um, sabe que tem um cooldown, né? Tem um tempo pra ele ressurgir. Então, nesse tempo que você finalizou um, isso depende também se o time não estiver em Call. Se o time estiver em Call, aí é complicado ainda, porque ele pode avisar onde é que você tá. Então, matou um, conte aí no máximo 5 segundos, vê se consegue matar outro e já sai troca de lugar. Por quê? Porque, senão, eles vão saber onde é que você tá. Quando você vê, você vai levar uma granada na cara, você vai levar um tiro na cara, até de outro sniper do time adversário e ainda vai saber nem porquê, como é o cara que você tava ali. Mas é porque quando você mata alguém, ele tem a visão de onde é que você tava, ele sabe onde é que o tiro veio. Então, ele avisa o time ou ele mesmo, depois que ressurge, ressuscita, ele vai até você pra te finalizar, pra te matar ou jogar uma granada. Eu mesmo já fiz isso várias, várias vezes. Morri de sniper, quando eu voltava, o cara tava no mesmo lugar, jogava uma granada, eu peguei aquela granada que gruda, eu jogava granada que gruda, grudava, explodia e o cara ficava igual o bozo, né? Eu sabia nem o dia que veio, nem como é que foi o bagulho. Então, é muito importante isso. E também essa questão de estreifar também com o sniper. Você atirar, às vezes você não finaliza o alvo, mas atira e se esconde. Não finalizou, beleza. Depois você pega e atira de novo e se esconde. Porque nisso também vai evitar que ele te veja e você vai poder finalizar o alvo e vai evitar que você tome tiro também. Mesmo se a pessoa te ver, você vai evitar que ela te tome tiro. Porque até ela chegar a você, você vai ter aí um tempo até ela chegar onde você tá escondido. Então, atira, não matou mesmo que mate ou não, estreifa. Depois você volta, bota a cara, atira, se esconde de novo. Tem que fazer essa caída. É muito importante. Esse negócio de estreifar, eu acho que é um dos pontos mais importantes no jogo de tiro, cara. Sinceramente. Eu uso muito e é muito eficaz. Então, esses são os pontos desse primeiro vídeo pra vocês de dicas, tá bom? Só recapitulando. Primeira coisa, você vai achar a configuração que você precise, que seja mais adequada pra você. Segunda coisa, você vai se movimentar mais pelo mapa. Às vezes ficar mais com um amigo seu, tá bom? Terceira coisa, você vai aprender a estreifar, tanto com armas de longo alcance quanto com curto alcance. Sempre se movimentando, estreifando e atirando. E se você estiver de sniper, você vai atirar, estreifar. Matou um, dois, já vai trocar de lugar pra não ser morto. Pega outro lugar pra você atirar de sniper, um lugar bom que você pode camperar de sniper, tá bom? Então, essas quatro dicas aí, bem simples e rápidas, vai ajudar muito vocês. Eu espero e eu quero que vocês utilizem e façam essas dicas, tá bom? Manda pros seus amigos aí, manda nos grupos do WhatsApp, do Facebook, manda aí. Fala pra eles testarem essas dicas e fala o quão por cento que aumentou a jogabilidade e a melhora de vocês nos comentários. Diz aí se vocês melhoraram ou não, mas faz, galera. Confia em mim e faz. E diz aí nos comentários o que vocês estão achando de Call of Duty Mobile, o que está rodando bem no celular de vocês e o que vocês acharam da dica que eu dei pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado de coração. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. É nóis e falou!